Obrigado. O pedal de volume tá no mínimo ali. De propósito? Se vocês quiserem que a gente abra o volume da guitarra D, tem que pagar o ingresso de novo. Acho que vale a pena. Hoje eu acordei mais cedo Tô bem sozinho no chimarrão Procurei a noite na memória Procurei em vão Hoje eu acordei mais cedo Nem li no jornal Tudo está suspenso Nada deve pesar Ainda era noite Esperei o dia amanhecer Como quem aquece a água Sem deixar ferver Hoje eu acordei com Deus Não bemo nada nem tem Não há nada que me prenda aqui Hoje eu acordei Agora sei Viver no escuro Até que a chama se receba Verde, quente, erva, ventre, dentro e tranha Marte, amar, noite, adentro, estrada, estranha Verde, quente, erva, ventre, dentro e tranha Marte, amar, noite, adentro, estrada, estranha Verde, quente, erva, ventre, dentro e tranha Mate, amar, mate, amar, ar Mate, amar, noite, adentro, estrada, estranha Verde, quente, erva, ventre, dentro e tranha Viver no escuro Relaxa, para conhecer vocês Relaxa, agora paciência